Fui no ano 21 Desde toda a sua história Já tem grandes tradições No ano 66 na taça de Portugal Arrumou os tubarões Braga, Braga, Braga Vamos para a frente Braga, Braga, Braga Olha a tua gente Braga, Braga, Braga É da nossa glória Braga, Braga, Braga Vamos para a vitória Braga, Braga, Braga Vamos para a frente Braga, Braga, Braga Olha a tua gente Braga, Braga, Braga É da nossa glória Braga, Braga, Braga Vamos para a vitória Muitos querem derrubar-te Mas tu és Gente não quer Braga, Braga, Braga Vamos para o campo lutar Venham menos quem vier Oh meu Braga, oh meu Braga Dá um gosto à tua gente Quando o tema é vencer E com a força do querer Tu és um polivalente Braga, Braga, Braga Vamos para a frente Braga, Braga, Braga Olha a tua gente Braga, Braga, Braga É da nossa glória Braga, Braga, Braga Vamos para a vitória Braga, Braga, Braga Vamos para a frente Braga, Braga, Braga Olha a tua gente Braga, Braga, Braga É da nossa glória Braga, Braga, Braga Vamos pra vitória Vrada, 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 vamos pra fitória Branca, 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 olha a sua gente Branca, 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 é da nossa glória Branca, 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 vamos para a vitória Branca, 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 vamos para a frente Branca, 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 olha a sua gente Branca, 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 é da nossa glória Branca, 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 vamos para a vitória Branca, 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 vamos para a frente Praga, praga, praga